O Banco do Brasil anunciou nesta sexta-feira mais uma queda nas taxas de juros para empréstimo. O ajuste das taxas de até 0,5% ao ano acompanha a redução da taxa básica de juros, a Selic, e entra em vigor na próxima segunda-feira. Para saber se os serviços que tiveram queda, basta acessar o site que aparece na tela. E as taxas de juros da Caixa Econômica também caíram. As novas reduções valem para a pessoa física e jurídica e fazem parte do programa Caixa Melhor Crédito, lançado em abril deste ano. Todos os detalhes estão no site da Caixa.